Música Durante a audiência da CPI da Alerj que investiga casos de intolerância religiosa os participantes defenderam a necessidade de se criar uma política de responsabilização e reparação para evitar casos de violência e garantir o direito à liberdade religiosa no Estado Na reunião desta terça os deputados ouviram representantes do Ministério Público Federal do Conselho Estadual do Direito dos Negros e de uma igreja cristã A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, ressaltou que não há uma coordenação das ações de combate à intolerância religiosa por parte do governo e destacou a sugestão do MPF de ser criada uma política estadual de enfrentamento ao racismo religioso Foi sugerido pelo Ministério Público Federal um projeto de lei que estabeleça uma política estadual de enfrentamento ao racismo religioso e nesse sentido unir forças dos diversos segmentos da administração pública de modo a não aceitar qualquer ato de preconceito ou violência em razão da liberdade religiosa O procurador da República, Júlio Araújo, reforçou que muitos grupos religiosos ainda são silenciados no Estado Segundo ele, além da integração entre os órgãos do governo, o Ministério Público e a Defensoria é urgente criar uma agenda de responsabilização e reparação de danos para evitar que casos de violência fiquem impunes Júlio Araújo reforçou que para alcançar bons resultados é preciso elaborar uma política efetiva no campo da segurança pública investindo na formação dos policiais para que eles possam se comunicar com os representantes de religiões de matriz africana e que identifiquem possíveis ameaças Além disso, o procurador enfatizou que os templos que sofram ataques precisam ser indenizados pelo próprio Estado garantindo assistência material e psicológica para que todo cidadão tenha assegurado o direito à liberdade religiosa É fundamental pensar o racismo religioso, o combate à intolerância religiosa de forma ampla Pensando a necessidade de uma política de segurança pública efetiva na responsabilização que haja efetivamente a punição dos responsáveis, que haja a investigação para identificar quem pratica esse tipo de crime Mas também que seja necessário haver todo um aspecto de prevenção em relação à ocorrência desse tipo de violação de violência contra as comunidades de matriz africana especialmente É necessário que haja políticas promocionais de educação, que haja políticas positivas que tragam todos os atores, empresas, igrejas, particulares, não religiosos no compromisso de combater a intolerância e o racismo religioso e que nós tenhamos uma educação voltada à formação dos profissionais que haja todo um compromisso, um comprometimento amplo da sociedade no sentido de que essas condutas não podem ocorrer